Música 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 É, tem 23 anos É, 23 anos, né? Eu tenho vontade aqui, mas aqui não dá para vir Mas é difícil mesmo a gente sair É, mas agora você mora aqui A gente aqui mora aqui, até para ir a Leonardo é difícil, você acredita? É, foi assim que mora Eu decendei morar aqui, mas perfeito, não tem ninguém a mais Você não perguntava. Tem um na novela que eu nem gostei. Aquele bonete da novela. Bonete. É realmente. É filha sua, né? Começa o nome que esquece. Joine? E essa garota aí, que é a novela? Maravilha. E essa aqui? A novela. É verdade. Quantos aninhos tem ela? Aqui é Géveson. Quantos aninhos você tem? 11. E a menorzinha? 6. Esse aqui tem quanto? 3. Tá aí seu velho? Tem gente que não gosta de ser filmado. Eu também não gosto não. Eu gosto de filmar, agora de ser filmado não. Eu gosto de filmar. E essa é mais ferida. Ah, é. Vem cá, Samuel. Você sai aqui. Você é massa. Uma vez que eu tenho consegue. Eu só falo a pessoa pravô não. Um... 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 É um... Um, dois, três, três. O Wesley, aqui é o Wesley Muito bem Wesley, aqui é nosso amigo Wesley Valeu Wesley, quantos anos Wesley? Quanto anos? Quanto anos você tem? Tudo bom pra ser, beleza? Beleza Fala na barriga, tô olhando aqui Beleza, caia